Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre tempo. O tempo é a matéria-prima da vida, segundo Benjamin Franklin. E o poeta Horácio disse, aproveite o tempo. Ele não quis dizer aproveite o tempo no sentido de prazeres desenfreados. Não, uma felicidade verdadeira e um uso produtivo do seu tempo. Pense no tempo para ser mais produtivo e mais feliz. Duas práticas, apenas duas. A primeira é para você olhar o tempo com uma perspectiva mais longa, uma perspectiva filosófica, como você usar o tempo na sua vida. E a segunda é uma coisa para o dia a dia, para você resolver as picuinhas do dia a dia com o tempo. Então vamos à primeira prática. Calcule quanto tempo de vida você ainda tem em minutos. Pegue quantos anos você imagina viver, sabendo que as populações estão ficando cada vez vivendo mais. Calcule quantos anos de vida você ainda tem, quantos meses, quantos dias, quantas horas e quantos minutos. E aí você uma vez por mês dá uma olhadinha naquilo. Vai fazendo um balanço para ver o seguinte. Aquilo que Horácio falou, nós não sabemos quantos invernos Júpiter vai nos dar. Então nós temos que aproveitar bem. Não se atenha a picuinhas. Não se fique preocupado com pequenas coisas. Pense em viver feliz e bem. Para isso, livre-se de empregos que não vale a pena. Livre-se de pessoas que não vale a pena. Livre de situações e de de trabalhos que não vale a pena. Faça algo que você contribua para a sua felicidade. Agora vamos a uma prática pequena. Coisinhas do dia a dia. Quanto custa a sua hora? Pegue qual é o seu salário e divide pelas horas trabalhadas. Aí você sabe quanto vale sua hora. Aí você calcula tudo que você tiver que fazer. calcule em horas. A minha mulher me pediu para eu ir à zona leste buscar um exame para ela. A primeira coisa que eu faço é pegar o telefone, telefonar para um serviço de moto e mandar trazer. Porque se eu for lá, o custo horário vai ser muito maior do que a história de eu pedir para a moto trazer. Então calcule quanto vale a sua hora. E aí a partir disso, tudo que você for fazer, ponha na ponta do lápis e veja se vale a pena fazer ou não. Então, um bom uso do tempo para você. Se você viu até o fim, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, ou por uma inspiração, ou por uma informação, de algum modo. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do nosso canal. Clique aí ao lado e você vai ver outros vídeos. A gente vai publicar vídeos sempre falando dessas coisas do interesse pessoal e profissional. E também eu peço, se inscreva no canal. Se você gosta desses assuntos, por favor, esteja com a gente lá.